e fala aí pessoal seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês de como fazer a bateria do seu celular durar por mais tempo em primeiro ponto tu não deve deixar a carga da bateria do seu celular zerar e desligar isso também prejudica a vida da sua bateria logo que ele reclama a pedir para conectar na tomada para carregar tudo que você tem de fazer isso não pode usar até o celular apagar isso vai danificar a sua bateria ponto 2 usar cargadores fixos para carregar rápido também faz mal a bateria deve usar o carregador original e deixar ele carregado normalmente não pode usar enquanto ele tá na carga e isso também supera aquele celular e corra risco de fazer o celular explodir nas suas mãos temos que usar o carregador normal não usar esse carregador fixo e pirata só porque carrega tem uma velocidade no carregamento e se você saber isso vai danificar a sua bateria ponto 3 não pode deixar muitos aplicativos de necessário a correr no segundo plano é claro que tem aqueles que você quer que eles ficam no segundo plano o último ponto é o brilho além de estar ajudando a sua bateria a viver mais tempo você não vai estar danificando os seus olhos né então essas são as dicas que eu queria trazer aqui hoje para vocês e se você gostou do vídeo deixa aquele like e inscreva-se no canal fazendo isso a sua bateria vai durar por mais tempo então é isso aí fui